E vem o Palmeiras. Boa bola pra Edu. Vai chegando o reforço ali do Ditinho. Edu puxando, procurando espaço pro chute. Tocou no meio. Pra Tato. Bateu. Chegou Edu Acácio. Foi na pressão, né? Foi no sufoco. O jogador do Vasco, Donato, acabou se machucando. Paulo Roberto jogou na direção do Vivinho. A bola passando pelo Márcio. Márcio foi programado. Chegou Paulinho. Vivinho dá um toque. Saiu fácil. Olha o Vasco chegando. Tocou atrás. Zete. Na sobra Roberto. E a bola não entra. A maior oportunidade do jogo nos pés de Roberto. Você viu, né? Primeiro a boa defesa do Zete. E sorte no chute do Roberto, que não costuma perder esses gols. É, conta o seguinte. Não tá valendo nada. É, ia ser gol. A defesa do Vasco ficou só olhando. É, conta o seguinte. O Fernando tinha saído e o Moran não tinha entrado. Adalberto. Ditinho. Olhou, abriu espaço pro chute. Bateu no zagueiro Acácio. A bola passando. José Newton na ponta com o Paulo Roberto. Agora avança mais o Vasco. O Edu vai em cima dele. Ele levantou. Olha a cabeçada e a defesa. O cartão foi pro Vavá. Quase dois minutos pra cobrança da falta. Partiu o Roberto. Colocando o Zete. E colocou, hein? Primeira bola do Vasco que vai ser colocada lá na área do Palmeiras. Levantamento do Paulo Roberto foi na direção do Moroni. Ele subiu cabeceando. Zete defendendo. Primeiro susto. A cabeçada do número 14 Moroni, que entrou no primeiro tempo no lugar de Fernando. A bola foi colocada no canto, no ângulo. Levantou o Paulo Roberto. Fechado, cheio de efeito. Olha a cabeçada. A bola vai entrando. Tira dali, Júnior. A bola pegou um efeito mortal esse escanteio do Paulo Roberto. Enganou completamente o Zete. Aí, pronto pra entrar o Rodinaldo. Vai sair o camisa 11, Júnior. Ele saiu, Júnior. 1 milhão e 723 mil a renda. Vasco chegando, Luiz Carlos. Roberto pra Romário. Invadiu, tocou. Zete pegou. Bonita defesa do Zete. O Romário tentou colocar no canto. Deu um toque fraco. O Zete abriu as pernas, abriu os braços e agora tocou. No braço esquerdo do goleiro do Palmeiras. Vamos ver a cobrança do Paulo Roberto. Só levantou. Na cabeçada. Fora. O bolo está com o Adalberto. Lançamento pra Rodinaldo. Bom lançamento. Vai chegando o Rodinaldo. Olhou pro gol. Tocou o prato pra Edu. Dominou. Perde a chance o Palmeiras. Marcou pênalti. Marcou pênalti em cima de Edu. Vai ao delírio a torcida do Palmeiras aqui no Pacaembu. Jogadores abraçam o Rodinaldo. Jogadores abraçam o Rodinaldo que teve tranquilidade de ver o Edu entrando. Aí o juiz acho que marcou um segurão aí em cima do Edu, né? Não, ele deu um toque. A bola chegou a ultrapassar o goleiro. Acabou dando um toque do Nonato na bola. É justamente isso que os jogadores do Vasco da Gama estão argumentando. Agora fica por conta do Acasso do lado do Vasco e do Edu do lado do Palmeiras. Autorizou. Edu espera, partiu pra bola, colocou o gol. Gol de Edu. Palmeiras, um. Edu dança com memória, abraçado. Festeja o Palmeiras. 40 minutos e 40 segundos do segundo tempo. O torcido do Palmeiras, que já não estava acreditando, estava saindo do Pacaembu, comemora com muita alegria. Pra Roberto, Paulinho e Costa, Edu também. Levou um toque ali o Edu do Roberto. Ficou caído o Gerson. Boa bola pro Tato, boa bola pro Tato. Vai lá pelo meio o Rodinaldo, vai na velocidade do Tato. Vem acompanhando o Moroni. Tato é veloz, já entrou na área. No meio, o Gerson, ele tocou por cima. E agora a torcida do Palmeiras pedindo o fim do jogo. Termina o jogo no Pacaembu. O Palmeiras vence o Vasco por 1 a 0. Gol de Edu. E continua no páreo pelo título do primeiro turno da Copa União. Está difícil, mas continua.